boa tarde a todos eu sou o professor alexandre da unidade centro e aula de hoje eu pretendo mostrar pra vocês alguns efeitos muito bacanas e bem simples de se fazer usando o adobe photoshop é para a aula de hoje eu pretendo mostrar a vocês como se fazer para tatuar uma pessoa você pra isso vai precisar ter a foto de uma pessoa que pode ser inclusive a foto de vocês mesmos e algumas imagens variadas de tatuagens essas imagens vocês podem buscá-las no google mesmo basta procurar por imagens de tatuagem porém se vocês quiserem eu vou disponibilizar todas essas imagens que estão aqui para essa aula inclusive este arquivo de texto com o passo a passo de como foi feito esse efeito da tatuagem e o interessante de aprender a utilizar esse efeito que esse tipo de efeito ele é realmente utilizado pelos estudos de tatuagem que você imagina por exemplo você chega numa loja de tatuagem não hoje em dia obviamente que todo mundo tem que ficar em casa né mas quando vocês podiam sair para a rua para fazer esse tipo de coisa imagina que você vá numa loja de tatuador chega lá para o cara pede uma tatuagem que você achou muito bonita tal e coisa mas aí o cidadão chega e não sabe dizer se você vai ficar bem ou não com a tatuagem que você escolheu o que é que ele faz ele tira uma foto sua e com junto com a imagem da tatuagem que você escolheu ele te faz a tatuagem no photoshop mesmo e mostra se você vai ficar bem ou não com essa tatuagem então isso é um efeito que inclusive é utilizado pelos estúdios de tatuagem atualmente então vamos começar da seguinte forma aqui está a tela do photoshop vocês podem perceber que eu estou utilizando o photoshop em português versão cs6 mas não importa se vocês tiverem um photoshop mais atual ou menos atual ou em inglês ou em outro idioma que esses efeitos funcionam em qualquer versão do photoshop para a gente poder primeiramente abrir as imagens que vão ser utilizadas para esse efeito eu dou um clique aqui no menu arquivo e em seguida peço a opção abrir abre-se essa janela onde eu já previamente deixei na pasta que contém as imagens que eu quero eu vou querer utilizar primeiramente a imagem da modelo que eu escolhi para tatuagem e esta figura chamada tatu um daqui a pouco vou utilizar essas outras imagens também para vocês verem vários tipos de tatuagem sendo utilizada mandamos abrir damos ok nesta primeira janela e nesta segunda janela também e aqui está a imagem da tatuagem neste arquivo aqui tatu um ponto jpg e a imagem da modelo que será tatuada neste arquivo modelo para tatuagens ponto jpg até aqui todo mundo está acompanhando direitinho alguma dúvida deixa eu dar uma olhada no chat como posso adquirir um photoshop jarbas atualmente você pode acessar o site da adobe.com e lá tem planos de assinatura para você assinar todos os programas que existem também da adobe como photoshop premiere ilustrator dreamweaver e vários outros então é adobe.com para você poder procurar a respeito disso ok bom seguindo uma vez aberto a imagem da moço ilan eu agora preciso também trazer esta tatuagem para a tela mais uma pessoa perguntando no chat obrigado de nada já fica à vontade então vamos lá então eu preciso agora trazer esta tatuagem para a tela daqui da minha modelo uma das maneiras que nós podemos fazer eu desacoplar essa imagem daqui da tela eu estou usando esse espaço todo só para essa imagensinha pequenininha aqui no meio que na minha opinião tremendo desperdício se você vier com o mouse aqui em cima onde está o nome do arquivo basta segurar o botão esquerdo e puxar esse arquivo para baixo está vendo você solta o arquivo na forma de uma janela uma vez que você largue o botão a janela vai ficar do tamanho que a imagem tem originalmente e você consegue ver ao mesmo tempo a imagem da tatuagem e a imagem da menina na qual vai ser tatuada até aí beleza alguma dúvida nesse momento não fácil né então primeira coisa que nós precisamos fazer é literalmente pegar esta tatuagem e por na menina aonde você a gente está querendo tatuar eu vou tatuar aqui na altura da barriga desta menina então para isso eu preciso vir aqui na caixa de ferramentas e eu ativo esta ferramenta que a ferramenta mover caso você queira fazer a ativação dessa ferramenta por tecla de atalho basta você pressionar a tecla V então com a ferramenta ativada eu literalmente pego aqui o morcego seguro arrasto e solto em cima da foto da garota então aqui está a foto da minha tatuagem de morcego e agora eu ponho ela na posição que eu quero uma vez que eu já estou com a imagem na posição que eu quero eu posso confirmar a transformação dessa imagem com este comando aqui em cima que pode ser também utilizado a tecla enter para isso e eu posso fechar a janela da tatuagem que ela não é mais necessária aí você vai me dizer poxa Alexandre mas olha só essa tatuagem está muito reta está muito na horizontal e o corpo da moça aqui está meio que virada porque ela está fazendo pose a tatuagem não vai ficar muito bem assim o que que se pode fazer a respeito uma vez estando a imagem selecionada e você sabe que a imagem está selecionada que aparece esses quadradinhos em volta da imagem que prioritariamente servem para aumentar e diminuir a imagem é para isso que esses quadrados servem posso aumentar e diminuir a imagem mas se eu posicionar o mouse perto do quadrado mas não tão perto estão percebendo aqui a o mouse fica numa seta em forma de curva e o que essa seta em forma de curva me permite fazer inclinar o objeto para pôr ele na rotação que eu quiser então de novo para vocês verem como é feito isso eu posiciono o mouse próximo de onde está o quadrado do canto daquele objeto seguro botão esquerdo e roda um pouquinho para que ele fique na posição a uma informação importante esse tipo de trabalho só é rápido e fácil desse jeito porque aqui em cima existe uma opção chamada mostrar controles de transformação seu desativo essa opção você podem ver com os tais quadradinhos que estavam em volta da figura somente e eu não tenho mais a capacidade de rotacional o objeto assim de maneira rápida aí você vai visitar mas e se eu tiver com meu computador desse jeito Alexandre como é que eu faço para poder rotacionar uma forma é você ativar mostrar controles de transformação a outra maneira também bastante simples no teclado você segura a tecla control e aperta de leve a letra T que é o efeito de transformação então estando ou não estando ativado ali em cima os controles de transformação a tecla control T permite você transformar o objeto ok então novamente clicando e rotacionando um pouco para que a tatuagem fique na posição que seria mais correta em relação ao corpo da menina ok confirmamos aqui em cima transformação que eu acabei de fazer e pronto aqui está a tatuagem posicionada obviamente que vocês estão percebendo comigo que graças a este fundo branco que estava na imagem originalmente só que não parece ainda ser uma tatuagem parece mais que alguém sei lá pegou uma foto uma figurinha de chiclete colou na foto daqui da da nossa modelo então para que isso isso agora se pareça realmente com uma tatuagem nós precisamos trabalhar com uma paleta de controle aqui na lateral direita do photoshop que se chama camadas todos estão vendo aqui a palavra camadas caso você não tenha essa palavra camadas na lateral direita do seu photoshop que pode acontecer dela estar desativada você pode vir aqui em cima no menu janela e você pode clicar na palavra camadas ou apertar a tecla F7 que abre o recurso de camadas para você mesmo se a palavra camadas não estiver aqui na lateral direita da tela então lembrando ou você clica na palavra camadas que estará na lateral direita da tela ou você vem no menu janela e escolhe a palavra camadas ou ainda você pode utilizar a tecla de função F7 que ela ativa também o recurso de camadas muito bem que que se trata o recurso de camadas cada vez que eu pego um objeto novo e trago para dentro de uma foto uma nova camada é criada com este objeto então esta camada um nada mais é do que a camada onde está essa nossa tatuagem zinha de morcego para vocês poderem perceber isto este botãozinho que parece um pequeno olho é só clicar nele e ele oculta o objeto que pertence a esta camada então como vocês puderam perceber nosso morceguinho sumiu e se eu quiser ver a camada de novo basta dar um clique de novo na opção do olhinho e pronto a camada está aqui então eu sei agora que esta camada um representa esta tatuagem de morcego como hoje a gente ainda vai trabalhar com várias outras tatuagens é interessante a gente não deixar o nome camada uma assim apenas como camada um porque vão ter depois camada 2 camada 3 10 15 20 aí imagina você querer lembrar o que estava guardado na tal camada se elas todas só tem o nome de camada 1 camada 2 camada 3 então para que a gente possa renomear esta camada basta dar um duplo clique em cima do nome da camada e colocar o nome que a gente quiser como por exemplo tatuagem do morcego e pronto agora a gente consegue reconhecer a camada dessa tatuagem porque ela está nomeada corretamente mas ainda não estou vendo esta camada com cara de tatuagem alexandre o que eu tenho que fazer a respeito para eu agora sumir com essa parte branca da tatuagem fica só com o desenho propriamente dito eu vou utilizar este recurso aqui que se chama modo de mesclagem da camada ele normalmente está com a palavra normal escrito nela e se você clica nessa opção abrem diversas opções de cores que de luzes e de formatos de tela que abrem de acordo com a mesclagem de cor e luz que você quiser utilizar a que eu preciso utilizar neste momento para dar a aparência de tatuagem chama-se multiplicação basta clicar nela e pronto a parte branca daqui da minha tatuagem sumiu ficando só a imagem eu visto alguém falou na chat deixa eu abrir o chat para ver então professor bom super didático muito bom parabéns muito obrigado Debra eu fico feliz que você esteja gostando da aula espero que você curta bastante a gente vai fazer bastante coisa hoje vamos lá então estou aqui já com a imagem do morceguinho posicionado em cima do corpo da garota porém ela está muito escura não sei se você já viram uma pessoa tatuada ela não é um preto assim tão escuro tão forte fica aparecendo mais que isso aqui é uma tatuagem indiana do que uma tatuagem mesmo para valer professor não entendi como tirar a camada a gente na verdade não tirou a camada a camada aqui em cima no modo de mesclagem ela estava com este normal aí a parte branca está visível eu quis tirar a parte branca da camada que só o que me interessa é a tatuagem então eu vim aqui onde está essa palavra normal que é o chamado modo de mesclagem da camada cliquei nele e pedi a opção multiplicação clicou na multiplicação pronto a parte branca da camada some e só fica o que me interessa que é a imagem tudo bem tiramos suas dúvidas que foi que me perguntou isso foi o motociclus então pronto agora está entendido então muito obrigado aliás o motociclus por favor qual é seu nome eu não quero mais chamar de motociclus me diga seu nome por favor maicon então pronto agora não chama mais de motociclus eu chamo de maicon tá bom ok vamos seguir viagem mas como eu falei essa tatuagem está muito escura ela não está com cara de tatuagem vou até dar um zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor ó está muito escura está muito como se dizer não está aparecendo real que a tatuagem realmente está no corpo dela então para fazer agora a tatuagem parecer que está realmente no corpo dela a gente tem que utilizar o seguinte aqui na parte das camadas nós temos dois elementos que vão ser utilizados para este truque a opacidade e o preenchimento ambos no momento estão utilizando 100% se eu pego a opacidade e reduzo ela vai deixando o objeto cada vez mais transparente até que com 0% o objeto some então a opacidade controla a transparência do objeto com 100% eu vejo o objeto completamente com 0% ele fica totalmente transparente então nós vamos aplicar aqui em torno de uns 80 82% já é uma opacidade boa para o efeito da tatuagem mas para ela ficar realmente com cara de tatuagem além de mexermos aqui na opacidade vamos mexer também aqui no preenchimento este controle do preenchimento ele me permite deixar mais forte ou mais fraca a cor do objeto que estiver na camada não é exatamente igual a transparência porque ela na verdade ela deixa a cor mais lavada se você diminui um pouco do preenchimento então também vou colocar aqui em torno de uns 80 80 e poucos por cento de preenchimento e agora sim essa tatuagem parece de verdade uma tatuagem parece que está no corpo da modelo de verdade todo mundo viu como foi feito então vamos fazer mais uma vez com outra imagem para poder também mostrar outros recursos para vocês vou lá no menor aqui vou abrir e dessa vez vou abrir esta imagem aliás eu vou abrir esta aqui com tatuagens coloridas essa aqui é bem bacana também então ok beleza imagens de tatuagens coloridas de novo como eu fiz com meu morceguinho vou pegar o arquivo aqui da tatuagem puxar para fora da tela para eu poder ver as tatuagens e o corpo da minha modelo mesmo tempo eu não vou querer utilizar todas essas tatuagens de uma vez só vou escolher uma a primeira pessoa que me escrever no chat qual das imagens eu vou usar vai ser a imagem que eu vou usar vamos lá escolhe aí coração tigre passarinho um passarinho dois ou a dada tigre então jarbas costa me pediu para usar o tigre também Luiz Antônio pediu a do meio imagino que seja do tigre então pronto vai ser a do tigre muito boa escolha então para agora eu poder utilizar do tigre e não utilizar as outras eu preciso selecionar esta tatuagem do tigre para fazer a seleção eu utilizarei alguém mais falou no chat ali a do meio tá bom então pronto é do tigre mesmo então para poder fazer esta seleção eu venho aqui na lateral esquerda na caixa de ferramentas e utiliza essa ferramenta aqui chamada laço mas não exatamente essa da laço poligonal se eu segurar e manter pressionado o botão esquerdo em cima da ferramenta ele me permite escolher entre laço comum laço poligonal e laço magnético para essa seleção do tigre simplesmente eu vou usar laço comum mesmo não precisa ser outra a laço comum funciona de uma forma bem simples basta colocar o cursor onde você quer fazer a seleção segurar o botão esquerdo e sair fazendo uma linha em volta da figura não precisa se preocupar em fazer a seleção certinho em cima da figura basta não pegar os outros no momento que você soltar o mouse a seleção fica opa calma de novo vamos dar a volta aqui no tigre pronto quando que eu soltar a seleção fica em volta do tigre e se meu mouse parar de me sacanear ele está me sacaneando de novo eita que esse mouse hoje tá bom isso é uma coisa que vai acontecer muito quando vocês estiverem utilizando photoshop gente é muito comum o mouse às vezes não fazer o que você está pedindo somente se você tiver um mouse como o meu que tá um pouquinho desregulado peço perdão vocês estarem vendo isso mas é um erro comum aí pronto agora eu consegui mais alguém me perguntou alguma coisa no chat deixa eu ver legal tá bom muito obrigado estou gostando saber que você está gostando desta aula então pronto aqui está o meu tigre selecionado com a ferramenta laço eu vou agora trocar para a ferramenta mover pego daqui do meu tigre seguro e levo ele para cima da garota não precisa se preocupar em lá o tigre vai sumir não vocês acabaram de ver que o tigre não some da imagem original só tirei uma cópia do tigre para poder utilizá-lo aqui muito bem limpar a tela tá ok então seguindo viagem estou aqui agora com o meu tigre não preciso mais dessa tela então vou fechar a tela e aqui está o meu tigre como vocês podem ver é um tigre enorme que a imagem original era uma imagem de alta resolução então ele obviamente não pode ser usado nesse momento que se não literalmente vou tatuar a garota da cabeça aos pés com esse tigre então não né por favor então vamos utilizar o control p para transformar um objeto vamos dar uma boa diminuída nesse tigre trazer ele para a tela dar uma bela de uma reduzida e agora eu quero mostrar para vocês um efeito muito legal que é o seguinte eu quero pegar este meu tigre reduzido e quero aplicar ele aqui no ombro da garota só que eu não quero pôr o tigre inteiro no ombro da garota eu quero dar a impressão de que o tigre está tatuado em volta do ombro da garota como é que eu consigo isso bom primeiro lugar eu já fiz o que eu queria no quanto a tamanho o tamanho vai ser esse daqui mesmo eu confirmo a transformação lá em cima mas como vocês podem perceber porque tem um braço aqui o braço está vindo por aqui então tem pedaço do tigre aqui que não presta para tatuagem só me presta para tatuagem esse pedaço aqui o que a gente faz a respeito disso vamos lá no chat ver o que as pessoas estão falando como faz para reduzir o tigre perguntou o Caio uma vez a imagem estando selecionada você usa ctrl e a letra t para transformação e aí pode utilizar os quadradinhos que estão em volta da imagem para aumentar e diminuir a imagem colocar ela na posição que você quiser uma vez que ela já esteja do tamanho que você queria você tem aqui em cima um botão para confirmar a transformação ok? bom então vamos seguindo a viagem estou aqui com o meu tigre na posição certa mas tem tigre sobrando então vamos fazer por partes em primeiro lugar lá F7 ou clicamos aqui na palavra camadas para fazer a camada aparecer esta camada 1 é a camada do tigre vamos confirmar fazendo ela sumir é a camada do tigre então agora vou dar dois cliques no nome da camada só para poder dizer que ela é a tatuagem do tigre só para poder identificar qual é uma e qual é a outra primeira coisa que a gente tem que fazer para sumir com as partes brancas do desenho vamos aqui no normal e pedimos a opção multiplicação aí sumimos com a parte branca do desenho ficou só as partes coloridas que me interessam para que essa tatuagem tenha mais cara de tatuagem vamos aqui na opacidade diminuímos a opacidade para cerca de 80, 80 e poucos por cento e depois diminuímos também o preenchimento também para cerca de 80, 80 e poucos por cento e agora ela já parece mais uma tatuagem porém contudo todavia entretanto ainda temos um problema que tem tigre de mais e braço de menos nessa garota como é que a gente resolve isso? há duas maneiras da gente resolver isso uma é a ferramenta borracha está aqui você pode ativar ela com a letra E se você quiser vou até ativar assim letra E pronto ativei a ferramenta da borracha o tamanho da borracha é controlado aqui em cima neste controle de tamanho que fica aqui em cima uma vez que você está com a ferramenta borracha ativada e agora você pode simplesmente dar dois ou três cliques faça com bastante calma bastante cuidado que você vai conseguir apagar só a parte da tatuagem que está fora do braço da menina e assim a gente consegue ter a imagem de que o tigre está em volta do braço da menina mais uma pessoa me perguntou algo no chat vamos lá legal obrigado Michael gostei de saber que você está gostando outra maneira de fazer isso e rapidamente porque infelizmente nosso tempo está acabando eu posso também deixa eu desfazer as borrachas que eu fiz pronto eu posso também ativar esta ferramenta aqui que se chama modo de máscara rápida e aí com a ferramenta pincel está aqui em cima que pode ser utilizada a letra B para ativar você passa a ferramenta pincel aliás na mão de máscara rápida verdade verdade eu tenho que fazer é a máscara normal que está aqui ó aqui gente adicionar máscara de camada você ativa a camadas e aqui embaixo aparece um adicionar máscara de camada isso que eu estou querendo ativar agora sim com a ferramenta do pincel eu passo o pincel em cima da camada que eu estou querendo pintar e ó ele some com o objeto da camada e assim fica também com a impressão de que a camada que a tatuagem está dando a volta ali na menina então vamos ao chat mais uma vez as coisas da tatuagem junto do ombro deu a sensação mais natural sim sim verdade então gente essa foi a nossa aula de como fazer uma tatuagem virtual nas pessoas as pessoas espero que vocês tenham gostado bastante é por favor vai estar lá nos grupos do whatsapp a pesquisa de satisfação para vocês dizerem se estão gostando nessas nossas aulas e se vocês que tipo de outras aulas vocês vão querer ter nas próximas lives que a gente vai fazer os arquivos outros para que eu utilizei nesta aula também vou disponibilizar em um pacote que eu vou lançar lá nos grupos do whatsapp então quem quiser esse pacote por favor me peça lá nos grupos do whatsapp que eu vou lançá-los ainda hoje ok muito obrigado a todos por terem assistido a esta aula e até a próxima vou só terminar de falar com o chat aqui show professor aula bem produtiva muito obrigado tá bom gente eu também agradeço muito é um prazer dar essa aula para vocês e a gente vai encerrar por aqui então muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.